Música Projeto que visa a municipalização de escolas estaduais em Guiricema é aprovado por unanimidade na Câmara Municipal. Secretária de Educação sanou dúvidas e projeto foi aprovado por unanimidade. Durante a 15ª reunião ordinária, ocorrida na última quinta-feira ontem, aliás, no dia 28, né, perdão, da semana passada, foi colocado em pauta o projeto de lei 36-2021 que trata da municipalização de duas escolas estaduais do município, a escola estadual Castorina Gomes Soares, situada no distrito de Tuiutinga, e a escola estadual Galdino Leocádio, em Vilas Boas. Haja vista que este é um assunto delicado, o presidente André Aparecido Ferreira convidou a secretária municipal de Educação, senhora Gislene Maria Bicalho, para compor a mesa e prestar esclarecimentos acerca do projeto. Um dos tópicos que mais geraram discussão, quando se fala em municipalização, é a situação dos funcionários das escolas. Assim, a secretária informou que os profissionais efetivos não serão afetados e que os contratados poderão participar de processo seletivo ou concurso público, realizado posteriormente. Para finalizar, Gislene expôs ainda que o convênio com o Estado trará uma verba de R$ 2,5 milhões para o município, que será utilizado para realizar melhorias nas escolas e a construção de uma biblioteca pública municipal, tão necessária para os jovens estudantes. Diante de todos os benefícios apontados, os nove parlamentares foram favoráveis ao projeto, ficando este aprovado por unanimidade. Legenda Adriana Zanotto